Salve rapa, beleza? Iniciando mais um vídeo, hoje estamos aqui com o Jonas, um salve rapa. E aí rapa? Qual é o seu canal mesmo? É idemocorte. Aí ó, vai tá na descrição e vai me mandar lá no Whats. E mano, hoje ele trouxe aqui pra nós, mano. Tem umas crianças aqui gritando, vamos pra lá. E mano, olha o que ele trouxe pra nós, segurei aí Jonas. Se liga rapa. Toma, chave ou não? Então, foi ele que fez, chave ou no desenho, e olha a bike dele, segurei, coloca aí dentro aí ó. Olha a bike dele mano. Tô montado uns cortes com a bike dele hoje, tomou o ferrinho da Jive, traseirinha de XR, Já deu uma destruidinha ali já, mas tava pegando a manha da bike pra depois gravar né, passar vergonha não vira. E aí mano ó, se liga, bikezinha. Chave né? Rapa, a minha bike também tá voltando, tava encostada, ficou toda zoada mano. Aí, ó, olha isso aqui. Cê é louco. Olha esse cubo todo sujo. Tem que lavar ela e dar um talento também. Teve que desentortar o câmbio na mão mano, tava surto. Tá ligado? Tinha que estragar o vídeo né, mas suave. E é isso mano, vamos tá tomando um talento nela. E é isso, hoje quem vai tá no toque dela, é o Jonas. Pode ir pra... Então é isso, rapa, vamos dar uns graus em que a bike dele. Não tem nada que esse suporte coloca aqui não. Se você não comprou a câmera, você não suporta tudo, só o do capacete. Oi, tudo bem? Tá gravando já? Já tá gravando? Ou você pausou? Tá gravando já. Deixa eu gravar mais um vez. Vamos pra lá. Pegar ela hoje. Hã? Pegar ela hoje. Eu já filmei, eu peguei, só quei você ó. Hã? Eu só peguei você só ó. Vire. Caraca. Caraca. Vai. Vai. Tchau, tchau. vai rapa, o bicho mandou no grau toma ai, tem que passar a massa, senão não vai agora vai cachorro, cachorro mago toma quebrão vamos aí, tenta ir mais devagar, ou deixa eu ir na frente vai pra lá, vai pra lá toma você é louco, o bicho é grauzinho ai, cansei, o bicho não é mais pra mim não sai louco, o grau não é mais pra mim não cansado demais de bicho toma no finalzinho hein e o grão não para toma, cruzou cantinho de lombada passou só manda, manda pézinho no giro e vai embora volta agora vai manda o show o grau não para não fi, cê é louco, agora vou subir de novo isso aqui tchau tchau